Apaga a tua vela Já nadei na fama, não venha de turista Não sou bomba, guarda o teu pincel Já te perdeu drama Aqui o teu pé choveu, já fiz meu samba Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Pago o teu pecado, eu já estou com Deus Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Pago o teu pecado, eu já estou com Deus Vá na tua onda que eu já nadei na fama Não venha de turista, não sou bomba Guarda o teu pincel, já te perdeu drama Aqui o teu pé choveu, já fiz meu samba Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Pago o teu pecado, eu já estou com Deus Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Pago o teu pecado, eu já estou com Deus Apaga a tua vela que eu já nadei na fama Não venha de turista, não sou bomba Guarda o teu pincel, já te perdeu drama Aqui o teu pé choveu, já fiz meu samba